E vamos começar falando sobre uma decisão da quinta turma que afastou o reconhecimento de vínculo de emprego entre o motorista de Guarulhos em São Paulo e a Uber do Brasil. O Rafael Oliveira acompanhou o julgamento desse caso e traz os detalhes. Olá Rafael, explica melhor pra gente essa história. Oi Ana Mélia, é o primeiro caso dessa natureza que chega ao Tribunal Superior do Trabalho. No juízo de primeiro grau, o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego feito por um motorista de Guarulhos em São Paulo já havia sido negado. Mas após recurso, o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na capital paulista concluiu que estavam presentes os elementos caracterizadores da relação de emprego previstos na CLT, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e subordinação. A Uber apresentou então recurso de revista e o caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. E os ministros da quinta turma restabeleceram a decisão de primeiro grau. O relator do processo, o ministro Breno Medeiros, explicou que o trabalho prestado pelo motorista não preenche os requisitos para configurar relação de emprego. O reclamante admite expressamente a possibilidade de ficar offline sem delimitação de tempo. Circunstância que indica ausência completa e voluntária de prestação de serviços em exame que só ocorre em ambiente virtual. Tal fato traduz na prática a ampla flexibilidade do autor em determinar sua rotina, seus horários de trabalho, locais que deseja atuar e quantidade de clientes que pretende atender por dia. Tal autodeterminação é incompatível com o reconhecimento da relação de emprego, que tem como pressuposto básico a subordinação, elemento no qual se funda a distinção com o trabalho autônomo. Por unanimidade, a quinta turma do TST negou o pedido do motorista. Eu volto com você aí no estúdio, Anamélia. Muito obrigada, Rafael. Bom, e quem quiser saber mais sobre esse tema, pode conferir a Biblioteca Digital do TST. Lá estão disponíveis vários artigos e capítulos de livros sobre uberização nas relações de trabalho, que é o tema do mês na Biblioteca Digital. Todo o material pode ser baixado gratuitamente. Acesse tst.jus.br barra biblioteca. Acesse tst.jus.br barra biblioteca.